Classificação atualizada do Brasileirão Série B após 15 rodadas, temos aqui um novo líder, o Sport com 31 pontos e com um jogo a menos. E somente o Sport e o Série B tem esse jogo a menos para fazer. O vice-líder é o Vila Nova também com 31 pontos, a diferença é que o Sport tem um saldo de gols maior. Terceiro, Crescimo com 30 pontos e fechando o G4, temos o novo Horizontino. Na quinta colocação temos o Vitória com 28 pontos e em sexto o Mirassal com 25, o sétimo é o Juventude com 24, o oitavo é o Botafogo de Ribeirão Preto também com 24. A diferença aí é número de vitórias. O nono é o Guarani com 22 e o décimo é o Atlético-Oniense também com 22, mesmo critério de desempate. O Guarani tem uma vitória a mais que o Atlético. Daí a gente vem para o outro lado da página, temos o Ceará com 21 pontos e décimo segundo temos o Ituano com 18 pontos. O Ceará é o décimo primeiro, décimo terceiro é o CRB com 18 também e décimo quarto, o Ponte Preto fecha essa fileira de times com 18. A diferença é que o Ituano tem um saldo de gols maior do que o do CRB e o CRB tem uma vitória a mais que a Ponte Preta. O São Paulo Correia tem 16 pontos, é o décimo quinto e o décimo sexto é a Tombez com 12 pontos. Abrindo as unhas de rebaixamento temos a Chapecoense também com 12 pontos, décimo oitavo Londrina com 11, Havaí, décimo nome também com 11 e o vigésimo Lanterna é o ABC de Natal.